Aplausos 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 É a sua cor, é a sua cor, é a sua cor É a sua cor, é a sua cor, é a sua cor É a sua cor, é a sua cor, é a sua cor É a sua cor, é a sua cor, é a sua cor, é a sua cor É a sua cor, 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 é a sua Eu sou leão azul, e vem pra me segurar, eu sou remoçada Eu sou leão azul, e vem pra me segurar, eu sou remoçada Eu sou leão azul, e em casa de povo, prazer do nosso bonde, tu tem que ter transformação Você é aqui, você é da noite, para o meu é que eu sou você Você já é em qualquer lugar, você é real, você é ser jovem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL